E aí galerinha top, olha aí ó, vim retirar a câmera, estava instalada bem ali, o dia que eu vim instalar com o José Lima e aqui tem uma trilha aqui ó, que passa bastante animais, muitos animais passam aqui nessa mata, nessa trilha e resolvi instalar ali para a gente ver quais animais iam capturar com a câmera Lembrando que essa aqui é a HC-801A Li, beleza? Não é a pilha, é a bateria, tá? Tem uns vídeos dela já no canal, câmera muito boa E aí, rapaz, eu fico cabreiro quando eu venho no mato sozinho Chega a rupiar, misericórdia Aí eu vou abrir ela aqui para ver se ainda, possivelmente já deve ter descarregado, né? Tem 30 dias que eu coloquei aqui no mato E vamos ver se ela filmou bastantes animais, né? Quais deles, né? Bem, beleza? Aqui eu já vi que pegou uma anta aqui, ó Este outro aqui pegou uns animais aqui Eu não consegui ver na câmera aqui, tem um esquilozinho aqui Mas lá no final tem uns animais lá, ó Ó, deu até uma voada Umas aves Meu irmão Filmei uma anta albina Olha só, rapaz Passou muito rápido Mas tem um outro vídeo aqui que ela está, ó Aqui, ó Olha ela lá, ó Meu irmão Será que é uma anta albina? Arbina Rapaz Depois vamos ver isso Que show Para os próximos Muitos vídeos aqui Outra anta Olha só Um animalzinho aqui Uma raposinha passou aqui, ó Rapaz Isso aqui acho que foi só movimento Que coisa Isso aqui foi quando eu cheguei hoje Para retirar A câmera Rapaz Muitos vídeos bacanas, hein Muitos vídeos top Eu vou selecionar todos aí E Pau no gato Beleza São os vídeos bacanas Os vídeos top demais aqui, hein Os vídeos show Agora eu vou lá na outra câmera Lá do outro lado Tem outra câmera Lá do outro lado do sítio Lá no pé de abacate Vamos ver quais animais Que passaram lá, né Beleza Show, hein Coisa top demais, hein Os animais lindos, hein Que tem aqui nessa câmera Showzaço Tchau e obrigado Bora para a próxima